Olá, tudo bem? Bem-vinda. Você veio ao meu cabelo, né? Sim, cabelo é lindo. Ok. É, senhora de maricado. Estava passando um blaze aqui. Senhora de maricado. Ok. Vou dar uma secadinha. Dá uma secadinha. Seu nome, por favor. Que nome lindo. Ah, tá aqui sim. Bom, eu vou lavar e hidratar o seu cabelo, tá? E a minha amiga vai fazer o resto. Tá. Vamos começar, então. Eu vou me cupo fazer o cabelo, tá? Tchau, tchau. E aí Chuuu, chuuu... Depois de ter escovado o seu cabelo, né? calma aqui ó Chocou, 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 chocou Eu vou lavar mesmo Mas antes eu vou molhar ele Tá? Eu vou pegar minha maquilhinha, né? Pra gente poder lavar esse cabelo, deixa ele bem melhor Eu sempre gosto de molhar ele antes de fazer o shampoo Então é isso Tchau, tchau Agora eu vou lavar o shampoo Tá? Tchou criar, chocou Agora com meus dedos eu amo as estilhadas Agora vamos enxaguar esse cabelo, né? De novo com a minha maquilha Pronto, agora eu vou utilizar essa máscara aqui, ó Ficou bem limpinho Depois eu vou passar a máscara e deixar a gente, tá bom? Agora vamos passar a máscara Nossa, olha esse cabelo Oh my god Wow, com a bank E aí E aí Oh my god Agora eu vou pegar aqui a sacola Aqui no garcinho tem a toca Ai, ai Porque as minhas tocas estão todas ocupadas, então Olha essa sacola Vamos lá Perfeito Agora Você vai virar com a minha amiga, tá bom? É só ir na descrição E clicar no link do vídeo dela Que ela vai terminar o seu cabelo Pra ficar mais linda do que você já é Beijo Não esquece de deixar o like Olá Tudo bem? Eu sou a Bruna Seu cabelo tá muito Muito Nossa Já tô vendo que ele tá bem Bem hidratado, né? Com essa toquinha que você dá Ela fez um ótimo trabalho Deixa eu tirar aqui Nossa, tá muito lindo Muito, muito, muito Eu adorei esse cabelo Ele é muito lindo Muito, muito lindo Muito, muito lindo Bastante lindo Tô vendo que ele Tá voltando É Lavar, né? Lavar, lavar, lavar Lavar, lavar Lavar, lavar Lavar, lavar Lavar, lavar É Tô pegar a tóner aqui Ligarela Pra eu começar a lavar Seu cabelo Pronto Agora vamos Mentear ele Tô pegar a tóner aqui Tô circumstances Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri. Cri-cri-cri-cri. Cri-cri-cri-cri-cri-cri. Cri-cri-cri-cri-cri. Cri-cri-cri. Cri-cri-cri-cri-cri. Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri. Cri-cri-cri-cri-cri. 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 Cri-cri-cri-cri-cri-cri. Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri. A gente vai finalizar, penteando, penteando Pronto, tá lindo, eu espero bastante que você tenha gostado, viu? Obrigada, volte sempre, beijo, tchau